Atenção 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 De repente é mais uma vez Que você me procura Eu nem acredito Esse tipo de amor Qualquer dia Me leva à loucura Eu já não duvido Eu não sei Se o que eu fiz foi pior do que você Me fez As palavras doeram tão fundo Que eu disse pra mim É a última vez Mas teu corpo Teu cheiro, teu gosto Tem qualquer mistério Que mexe comigo Você chega a me pegar assim De um jeito Me tira do sério Parece um castigo Hoje eu digo Hoje eu digo Você vem me buscar E o pior é que eu gosto Ai, Luizão Ai, Luizão E o pior é que eu gosto E o pior é que eu gosto É que eu gosto Se eu não te procurar Se eu não te procurar Você vem me buscar E o pior E o pior é que eu gosto Quantas vezes você desafinou Em 28 anos Quantas vezes você desafinou Ah, a gente desafina por aí Não, não, desafina na vida Os caras desafinam na política Você é o que é isso E tem uma fera que canta também Que veio aqui Que o Lacei montou aqui Um super musical Um especial aqui no final Que é coisa de louco, né? É E esse homem realmente É um dos grandes Que você canta pra cacete, né? É o maior cantor de samba desse país É mesmo? Não é um qualquer Olha aí Brincadeira Por favor, bicho Botou o paletó Porque vem aí o maior cantor de samba E ele é mesmo, hein? Roberto Ribeiro É o Domingão Alá, 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 alá Quando percebi Que o seu amor Poderia ser Um leu pra minha dor Esqueci de quem Só me fez chorar Reabri meu coração Pra de novo Quando percebi que o seu amor Poderia ser mel pra minha dor Esqueci de quem só me fez chorar Reabri meu coração pra de novo a mais É carão por fim, lágrimas Esqueci o final, que salvei já não sou Sem teu barco não foi Foi assim tipo assim Mas que curte tudo em mim De lá dentro do meu Liberdade era nova, tô ligar Quando percebi que o seu amor Poderia ser mel pra minha dor Esqueci de quem Só me fez chorar Reabri meu coração pra de novo a mais E voltaram os meus sonhos Em meus olhos enfim Brilho Meu viver já não mais Trampo Coração não fugou Vindo Esqueci de quem só me fez chorar Reabri meu coração pra de novo a mais Isso é caro por fim Isso é caro por fim Lágrimas Esqueci o final, que salvei já não sou Sem meu coração pra de novo a mais Sem meu barco não foi Reabri meu coração pra de novo a mais Reabri meu coração pra de novo a mais É difícil Alcione Roberto Ribeiro O nosso domingão Parabéns Roberto Foi o seu tortão aí garoto Pois é na faustão Agora eu posso falar um negócio pra você rapaz Eu sou botafogênese campeão Meu aniversário do cantando com o Alcione Domingo do Faustão Aí garoto É esse o Robertão Obrigado Roberto E agora é o seguinte Faltando não pode ser a hora Porque tem uma parte gravada Pode ter um filme Alcione faça aqui o que você gostaria de fazer Não é na CBS em Nova Iorque Ou na ABC Valeu do céu Então a partir de agora Tchau senhor Fica a vontade Fala com agora Domingão do Faustão Diretamente em São Luís do Maranhão Galcione Pra que chorar Seu sol já vai ganhar Seu dia vai amanhecer Pra que sofrer Se a lua vai nascer E é só o sol se pôr Pra que chorar se existe amor A questão é sólida A questão é sólida A questão é sólida Quem não chorou Quem não se lastimou Não pode nunca mais dizer Pra que chorar Pra que sofrer Se é sempre um novo amor Cada novo amanhecer Pra que chorar Pra que sofrer Se é sempre um novo amor Cada novo amanhecer Pra que sofrer Pra que sofrer Pra que sofrer Seu sol já vai ganhar Seu dia vai amanhecer O Raul Boa, tá bom, tá bom Boa, tá bom, tá bom Boa, vai amanhecer Boa, tá bom Boa, tá bom Obrigado.